Oi gente, faz um tempinho que eu não apareço por aqui né, não sei se já foi ao ar, provavelmente já minha caixinha, meu unboxing da caixinha do Scooby, veio isso daqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó Drip Coffee, intenso, olha que legal, aí ele é filtrado individual, ele é pra uma xícara, olha que legal, aí você coloca, abre, eu não fiz o passo a passo, podia ter feito com vocês, mas você abre, rasga em cima, ó, e ele é a medida ideal pra uma xícara, gente, olha que coisa mais linda, vou ver se eu acho isso daqui pra contar aqui, porque o Victor não gosta de café, então pra mim seria mais prático se eu achasse desse, né, você dá uma olhadinha aqui nos mercados se tem, pra eu ver se eu gosto primeiro, e nossa, mas achei muito legal, muito diferente, gente, olha que linda, Vamos tentar, gente? Espero que não caia tudo, imagina, cai tudo, ai que legal, amei, muito legal, vamos pôr mais, Olha o cheirinho, gente, pensa num cheirinho bom, ai que delícia Eu fiz a xícara inteira Amei, muito legal, olha lá Acho que dá até pra sentir o cheiro daí, né, gente, sempre que eu vejo alguém fazendo café em algum vídeo, já sinto o cheiro Toda vez Oi, gente, diz oi, filha Oi Fala, o que a gente vai fazer agora? Forminha, forminha do Cubicake Yeah, nós vamos fazer cupcakes com as forminhas que vieram na caixinha do Scooby Eu tava gravando e cortou, mas são as forminhas que vieram na minha caixinha do Scooby, do Clube Scooby Então a gente vai fazer, o Victor acabou de chegar com os ingredientezinhos E o mais legal de tudo é que veio, gente, ó, uma cartelinha explicando como faz, o que vai, então achei super legal E vamos ver Vou mostrando pra vocês Fala pra galera, ó, galera, farinha de trigo Olha lá, agora a mamãe vai bater, ó Oi, mamãe Oi, galera Que doce que vocês vão fazer? Cupcake Uhul Olha a mamãe, ela tudo dedicada Olha a menina, você tá também querendo fazer cupcake, galera, ó Agora vamos colocar o fã mesmo O que você tá fazendo o ar, galera? Não sei não se esteve o bom Fala da tchau pra galera aqui, filha Tchau Depois eu volto Depois eu volto Meu celular tá cheio Meu celular tá cheio de coisa Gente, eu experimentei aqui, ó Vê isso no próximo ano Só que tá parecendo aqueles chantilly Sabe? Mas, ó, é tops Gente, colocamos aqui Já tá crescendo, mas sobrou uma massa Então a gente vai colocar essa massa aqui Ó, vamos pra galera ver Nem gostou da massa, né? A gente vai colocar essa massa aqui pra assar também Porque... Né? Pra não perder Porque sobrou Então, enfim Vamos ver se cabe aqui, né? Vamos ver Deixa eu desligar se eu não consigo Meu Deus, bem sujei tudo do meu celular O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ele cresceu Ele cresceu muito Vem mostrar pra galera Olha Filha, tá quente, né? Tá quente Meu Deus Acho que deu muito ruim esse que eu fiquei Vamos esperar dar tempo, né? Gente, eu não sirvo essas coisas Sério Ai, meu Deus Quem faz essas coisas tem dom Porque olha Se tiver gostoso ainda tá bom, né? Vamos ver A gente já foi buscar as coisas pra fazer o mundo Ah, uma cobertura É isso, gente, ó Quando a gente solta Tipo Mostra aqui, ó Ele vai ficar bonitinho Quando eu tirar dessa É que como eu coloquei muito Ele simplesmente vazou Começou a vazar Inclusive queimou umas partes Mas quando a gente pega só Ele solto Depois eu vou mostrar um feitinho Fiz um brigadeirinho ali Pra pôr aqui em cima Aí eu acho que vai ficar mais bonitinho Ficou pronto, olha, galera Ficou pronto, galera Fala assim De cupcake virou muffin Virou muffin Virou muffin Ó, o que importa é que tá gostoso Cuidado Leva lá pro Daddy Cuidado Olha pra frente Cuidado É roubar, hein? Gente, eu tô montando aqui Mas ele virou basicamente um muffin, tá? Eu coloco o brigadeiro em cima Enfim Daquele jeito que vocês viram Dá pra comer É que dá Todos gostaram? Hum Tá gostoso? Hum Quem que fez esse vídeo? Já comi o meu, gente É a mamãe E você também Nós duas, né? Tá quente Tá quente no meio, né? Tá quente no meio, né? Alguém foi pro pé de hoje e voltou tanto dolenta Olha lá, gente Ela tá dormindo Literalmente A gente pode mexer com ela Ela não acorda Meu Deus, ó Fez uma dose higiênica Cheia de pinta, meu neném Oi Meu Deus, Teca Que moleza é essa? Que moleza é essa? Que moleza é essa? Que moleza é essa? pintura rouco não estava sabendo não estava sabendo que chegaria nada então como chegou vou mostrar para vocês aqui não a gente não tá solicitando não sei o que pode ser mesmo muito curiosa não vi ninguém recebendo nada no grupo dos parceiros não sei o que dois livros olha a gente dois livros gente como assim dá até medo de virar e vamos ver os amadores da sara shepard gente eu amo essa autora é a autora da série por little liars e também da série as perfeccionistas será que vai ser outra série dela depois a gente vai ler sinopse juntos tá e chegou aqui também é o menino na ponte do m.r.cary nem toda ponte deve ser atravessada tá me ouvindo gente super surpresa eu não esperava mesmo ai meu deus vou tentar ler logo vou tentar não vou conseguir essa esse vai ser meu nome sobrenome agora vamos ver vamos ver a sinopse desse aqui primeiro que eu mostrei primeiro tá bom gente sara shepard já tem basicamente uns 20 tantos livros lançados porque a série por little liars se vocês olharem por aqui não sei se vai ter agora só porque eu falei né mas ó tem vários aqui perdidos eu li até o quarto volume e não li mais ó tem outro aqui ó lá tem vários eu não li mais eu tava com com meta de ler um por mês e aí acabei esquecendo não sei o que aconteceu não li mais tem que até voltar que eu tenho quase inteira ela aqui na minha estante e aí ela lançou outra série que é as perfeccionistas inclusive tem série no globo play e aí né naquele eu acho que são três livros já saiu três ou dois e aí ela tem também the line game que são quatro livros né que eu acho que é meio que um spin-off de little liars se eu não me engano enfim e eu não estava sabendo mesmo desse lançamento gente vamos ver a cinco anos a estudante do ensino médio Helena Kelly desapareceu do quintal de sua casa em Dexby Connecticut e nunca mais se ouviu falar dela Seneca Fraser quer mudar isso depois de conhecer Madge Wright seu amigo Brett e a irmã de Helena Erin Kelly em um site dedicado a resolver casos não encerrados ela acredita que pode desvendar o mistério mesmo depois da política da polícia ter fracassado mas em algum lugar o assassino está por perto e assistindo a tudo disposto a fazer qualquer coisa para manter a verdade encoberta meu Deus do céu amei gente amei 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 agora vamos ver se fiquei curiosa e vamos ver e aos 15 anos Stefan Graves é um gênio científico precoce cujo trabalho pode dar a humanidade sua melhor arma contra uma praga devastadora que assola o mundo ele e a epidema epidemiologista Samirina Khan são dois dos dez tripulantes do Rosalind Franklin um laboratório blindado sobre rodas liderado por um comandante prepotente autoritário que cruza uma terra devastada em busca de cura para esse vírus que alterou para sempre a vida que nós conhecemos meu Deus é ficção científica gente tá vai ter um vírus aí que assolou tudo e parece muito legal gente sério fiquei muito curiosa mesmo pelos dois eu vou deixar até aqui em cima da mesa para lembrar e tenho que ler também deles que eu recebi deixa eu até mostrar para vocês renegados da Marissa Maier tô vendo muita gente fala muito bem desse livro então eu já vou deixar até separado aqui os três porque são livros que chegaram da editora é importante a gente ler também mas porque eu realmente fiquei curiosa gente quando chega de surpresa assim é muito legal eu não esperava mesmo tanto que quando eu abri ali a caixa de correio eu achei que era o meu pedido da Globo Alt mas não era a Roco inovando como sempre então com certeza vocês vão ver resenhas desses livros por logo aí no canal tá e aí 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 Você quer acordar ou você vai dormir mais um pouquinho? O que? Não dorme. Cuidado que assim você cai, meu amor. Vai lá pro meio da cama, você vai cair. Olha, tá na beirinha já. Gente, a gente comprou uma surpresa pra Maitê, eu tô com o sol na cara. E eu vou filmar pra vocês ela vendo a surpresa, tá? Tô chegando em casa aqui, ela vai pegar já. Ela quer que você pegue. Gente, ó, é o patinete que ela tanto queria. O Vitor foi buscá-la no carro, vamos ver. Vou ficar segurando aqui, pra gente filmar bem a carinha dela. Quando ela vem. A surpresa! Tá no sofá? O que que é? O que que é isso? É uma surpresa, um patinete. O que que você queria? Uma patinete? Sim. Gostou? Como é que é esse patinete agora? Que lindo! Eu tenho patinete guagamã. Eu tenho deste. Deixa o papai pegar uma patinete. Você gostou? Gostou? Achei que você ia ficar mais emocionada. Vamos abrir? Abre, Dede, pra nós ver. Ela fala tanto, gente, que chega coisa pra mim do correio. E não tava aqui no dia que chegou pra ela. Meu Deus, vamos ver esse patinete. Ajuda aí, o Dede. Meu Deus, que lindo! Segura a caixa. Vai. Segura a caixa. E a tua presa ali embaixo, não sabe? Segura a caixa. Quase caiu. Meu Deus, que lindo! Abre, Dede! Meu Deus, que cor linda! É de unicórnio! Oitê! É de unicórnio! É de unicórnio! Meu Deus! Que lindo! É de unicórnio! Oitê! É de unicórnio! Se inscreva no canal 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 E aí Oi gente Hoje tá mais de boa e eu consigo falar com vocês Mas é isso, mas é isso Mas é isso, só pra deixar registrado o que aconteceu Corre, né? Mas é isso, mas é isso, né? Se inscreva no canal Então se inscreva no canal Se inscreva no canal, né? Eu vou só se inscreva no canal E aí, né? O livro é o livro, né? Tem mais fininho, né? E aí, ó, tem, né? E aí, eu fiquei super interessado, né? Eu vou ler pra vocês aqui, né? Um vídeo, né? E aí, né? E aí, né?